A gente tá sabendo que a alta estação tá chegando, tá iniciando agora, muita gente tá viajando e a gente vem trazendo esse vídeo aqui que é de extrema importância pra você. Meu povo, a gente sabe que você já tá no pé e noto e todas as dicas são importantes, por isso você vai assistir esse vídeo até o finalzinho e anotar tudo. Presta atenção que tem muita coisa que, assim, é bom se evitar nos aeroportos, principalmente se for a primeira vez que você esteja fazendo uma viagem de avião, negada. Então, fica ligado aqui com a gente. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Sou o final, negada. Michelle, Alexandre e Tutani, nós somos o Liz por aí. E hoje a gente vem trazendo um vídeo bem importante, principalmente pra você que tá pensando em viajar esses dias ou se é a sua primeira vez no aeroporto. Lembrando que mesmo quem não está na primeira vez no aeroporto, né, às vezes a gente comete esses pequenos erros. Pequenos erros que podem até complicar a sua vida na sua viagem e acabar trazendo uma experiência bem ruim pra você. Então, hoje a gente vem trazendo algumas coisas que você deve evitar de se fazer nos aeroportos, porque realmente não tá fácil não, viu? Isso, meu povo. Eu vou até pescar aqui, viu? Vou começar com essa, que é algo que eu rapacei muitas vezes. Que é não se confiar na porta de embarque que está lá escrito na sua passagem, né, no teu bilhete de viagem. Por quê? Porque, meu povo, frequentemente é quase certeza também que vão trocar. Exatamente. Quando a Ana Michelle fala isso, a gente tem que ter uma extrema atenção. Quando a gente vai, principalmente, como eu falo, principalmente as pessoas que não têm o costume de viajar de avião, porque realmente, pra quem ainda tem o costume, meio que isso já fica mais fácil, a pessoa já tem aquele feeling. Mas as pessoas que não têm o costume tão grande de viajar de avião, não sabem que quando a gente faz o check-in, recebe, né, aquele cartão de embarque, tem um número do portão onde você vai embarcar. Após você entrar na sala de embarque, você tem o portão onde você vai entrar no avião. E esse número, meu povo, fica mudando. Muito provavelmente, às vezes, muda até uma, duas ou três vezes. Então, aquele númerozinho que tá no seu papel, muito provavelmente, não vai ser o número do portão que você vai embarcar. Isso, meu povo, como a Alexandre disse, mudou uma vez. Até antes de embarcar mesmo, ele mudou, como que aconteceu com ele. Sim, várias vezes com a gente. Aí, a outra coisa... Aí, assim, então você tem que ter atenção. Fiquem olhando, porque o cara esquece de falar o restante dessas coisas. Fiquem olhando naquelas telas, nas telas de informação, que sempre tá lá. Fica informando o voo. Não vai ter ninguém que vai chegar assim, ó, meu filho, o portão tá sendo mudado. Não. Simplesmente, altera lá na tela as informações e você tem que ficar sempre de olho. O que a gente sempre sugere? De 15 em 15 minutos, dá uma olhadinha na tela, vê se sofreu alguma alteração, pra você poder ir pro seu portão de embarque corretamente. Beleza? Pronto, meu povo, anotada essa dica que é de ouro, pode te evitar uma grande dor de cabeça. A gente passa pra uma também, que é outro detalhe extremamente importante. Você não deve, você não pode, de jeito nenhum, perder de vista a sua bagagem no aeroporto. Ah, isso aí é uma questão bem complicada e até sério, viu? Porque realmente, infelizmente, principalmente nos grandes aeroportos, existe a possibilidade de você perder, ser furtado ou até coisas piores. Exatamente, coisas piores. Então, você tem que ficar de olho na sua mala desde o momento que você entra até você despachar ou até você embarcar no seu voo. Porque podem haver uma série de problemas em relação à sua bagagem. Uma que, lógico, você perder sua bagagem vai lhe trazer um prejuízo, um transtorno gigantesco, né? Então, a gente sempre fala, chegou sempre de olho na sua bagagem. Exato. Então, assim, diz... Cheguei, fiquei de olho, mas despachei, tem um só de mão. Posso ficar de boa? Não. Tem que ficar de olho direto na de mão, né? Tem que ficar de olho na tua bagagem de mão, porque também tudo isso pode acontecer. Junto disso, que é extremamente importante, eu sei que às vezes a gente quer ser gente boa, né? Mas, infelizmente, infelizmente, eu digo isso... No mundo que a gente vive hoje... No mundo de hoje, tá muito difícil a gente conseguir ser gente boa, assim, em todos os momentos. A aeroporto é um lugar muito delicado. Ou seja, a gente não indica você a receber bagagem de ninguém, a ficar tomando de conta de bagagem de ninguém, meu amor. Exatamente. Evitem ao máximo você... Ah, chegou uma pessoa, começou a puxar a conversa. Ah, fica aqui olhando a minha mala só enquanto eu vou no banheiro. Infelizmente, diga assim, não, não posso fazer isso. Por que, Alexandre? Eu não vou poder fazer gentileza desse tipo? Infelizmente, a gente vai dizer pra você, melhor não. Porque existem pessoas que já vêm com uma... Um algo ruim. Exatamente. Vêm fazendo algo planejado. Ah, eu vou no aeroporto, eu vou despachar malas com conteúdos ilícitos. Pode deixar a mala com você por um momento. Pode até... Por isso que a gente sempre fala, pra você sempre ficar de olho na sua mala. Pode até colocar coisas dentro da sua mala. E quando você desembarcar, for tentar tirar. E isso pode lhe trazer um prejuízo gigantesco. Então, não guarde mala de ninguém. Não vá no banheiro. É assim, ah, peça pra alguém ficar olhando a sua mala. Não faça isso. Leve a sua mala pro banheiro. É o jeito. Infelizmente, essa é a realidade. Ah, eu tô apertando. Leve a sua mala pra lhe fazer companhia lá. É, meu povo já chegou de viajar, por exemplo. Quando o Alexandre morava aqui, e eu ainda morava no Brasil, eu tava com mil bagagens. Porque eu sempre trazia muita coisa pra cá, né, pro Alexandre. E precisava ir no banheiro, que eu viajava sozinha. Sim. E aí eu ia com o carrinho ali empurrando. Ficava procurando um banheiro, que às vezes tem um banheiro grande. Tem os banheiros que são maiores. Sim. Até encontrar um pra poder usar. Mas eu não pedia ninguém pra olhar minha bagagem. E tampouco eu aceitava olhar a bagagem de ninguém. Então, pelo amor de Deus, não guarde bagagem de ninguém. Não aceite ficar olhando bagagem de ninguém. Não deixe sua bagagem com ninguém. Porque pode dar um problema, uma dor de cabeça, meu filho. Que pra resolver é muito complicado. Meu povo, outra coisa que acontece também, a gente vê direto, a gente fica assim, horrorizando. Passado, passado. Quando a gente tá no aeroporto, a galera tá ali em grandes escalas de conexão, né, que a gente sabe que tem pra baratear. A gente faz isso de verdade. Lógico, eu já passei 14 horas no aeroporto. Então, o que que acontece? A galera acaba dormindo. Isso vocês tem que ter muito cuidado. Evitar. Não durma nos aeroportos. Se você estiver sozinho, se você não tiver ninguém, não faça isso. Porque também, mais uma vez, a gente até se repete muito nisso. Você pode entrar numa furada gigantesca. Exatamente. Além de alguém poder, né, tirar alguma coisa que é seu, você pode perder o seu voo. Isso é verdade. E aí, o que que você faz depois disso? E aí, seu Zé, eu perdi o voo. Por que? Não, eu tava dormindo, ó. Então, só tira o cochilo se você estiver acompanhado. Então, aquela outra pessoa fica revezando com você. Você cochila um pouquinho, ela fica de olho arregalado. Depois, a pessoa acorda e você tira o seu cochilo. É assim, revezando. Exatamente. É o jeito. A gente sabe que tem escalas gigantescas. Tem conexões gigantescas. Escalas não, né? Conexão. Tem conexão gigantesca. E assim, a gente, muito cansado, às vezes, a gente quer tirar aquele cochilo, aquele rompo. É terrível. A gente sempre tá brigando com o sono. A gente vê até pessoas que vão até pra lugares mais afastados, no aeroporto, nas salas, nos cantinhos, no chão, pra tentar dormir. Mas é um risco muito grande. Eu já passei 14 horas de conexão e era pescando piaba mesmo, dorme no dorme, tentando ver coisas no celular, no computador, tomando café pra não dormir e graças a Deus deu certo. Exatamente. Então, tentei ficar muito ligado com isso. Aí, juntamente com isso, meu povo, pra fechar, é a questão de não fazer filas desnecessárias, tá? Ou seja, você tá ali com seu cartão de embarque, começou a chamar pra embarcar, só vai na hora que a pessoa te chamar, na hora que for te chamar o teu grupo. Eu sei que a empolgação é muito grande, principalmente quem viaja pelas primeiras vezes. Ah, eu quero embarcar logo, quero entrar no avião, tudo muito novo, tudo muito legal. Porém, como o Michel falou, dá uma olhadinha na sessão. Se tá lá sessão e você é sessão 3, espere, meu filho. O avião só vai sair com você. Eu sei que existe aquele grande problema, mas a Alexandre, às vezes, não tem espaço pra desbagar a bagagem de mão. Eu sei que isso realmente é um problema, mas, às vezes, vai dar certo, né? É, e sem falar que, muitas vezes, ele não deixa embarcar se você chegar lá antes do seu tempo. Exatamente, você não vai embarcar, porque quando ele é assim, a gente chama a sessão 1, você chega lá com a sessão 2, sessão 3, não. Você vai ter que sair. Espera um pouquinho. E espera até ser chamado pra fazer a fila da sua sessão. Então, pra evitar essas aglomerações, pra evitar aquela coisa, vá só quando você for chamado, que isso não vai alterar em nada. Ah, Alexandre, mas se não tiver espaço lá pra minha bagagem de mão, eu sei, eles vão despachar a sua mala, é chato, mas vão despachar sem custo nenhum. E aí, junto com isso, meu povo, é não furar essa fila. É, não furar a fila. Respeitar a gente já viu muitas vezes. A galera vai chegando, vai se colocando assim no ladinho, furando fila. Cara, não seja essa pessoa que fura a fila. Então, cause-se inconveniente. Pois é, não faça uma coisa desagradável pra outra pessoa, né, porque eu sei que você não ia gostar se fosse com você. Pois é, porque é o seguinte, né, você vai entrar no avião, ah, tô atrasado, o avião só vai sair quando tiver todo mundo. Não tem sentido em furar esses tipos de fila. Então, assim, a gente recomenda não fazer essas coisinhas, como também a gente recomenda quando você estiver no aeroporto, a não ficar falando alto, porque, enfim, às vezes chega a incomodar outras pessoas. A gente já viu vários casos de pessoas, meninas, é, gritando. Eu sei que, pelo menos nós cearenses, nós borros daqui, a gente fala muito alto. Mas a gente tenta sempre falar um tom um pouco mais amêndo pra não incomodar tantas as pessoas. É isso, meu povo! Eu ia gritando agora com você. Não falo em alto, eu ia começar a gritar. Meu povo, então, se você tem mais alguma dica, deixa aqui nos comentários que a galera gosta de ler. Verdade. Se ficou alguma dúvida, também deixa aqui tua pergunta que a gente responde. Se inscreve no canal, lasca o Driba Luan nesse vídeo e manda pra outras pessoas que estão aí pertinho de viajar. E é isso, meu povo, um grande abraço. Beijo.